Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero ensinar para vocês como falar no idioma alemão. Eu não entendi. Então, tem a forma formal e a informal. Eu vou mostrar para vocês ambas, porque nós usamos as duas também no nosso dia a dia. Primeiro, então, a formal. Eu posso dizer duas coisas. Primeiro, Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Certo? Então, essa seria a forma formal de falar que você não entendeu alguma coisa. Ou, você também pode dizer, ich verstehe sie nicht. Ich verstehe sie nicht. Certo? Então, essas duas frases seriam as formas formais de eu retratar que eu não entendi alguma coisa. Agora, eu posso também dizer a forma informal para pessoas que eu já conheço. Eu posso, então, dizer, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht. Eu não entendi, ja? Eu não entendi você. Ich verstehe dich nicht. Ou, hä, was hast du gesagt, ja? Então, essa seria realmente uma coisa que a gente usa daí, né, na forma bem mais íntima. Hä, was hast du gesagt, ja? Então, eu espero que vocês tenham entendido e estude alemão comigo e vocês vão aprender mais linguagens de frequência que nós usamos no nosso dia a dia. Muito obrigada por assistir. Um bis morgen. Tschüss!